Olá internet, minhas sombras, almas, por todos que vagam por este canal Estamos aqui de novo, novamente, com Dead Cells Dead Cells Hoje nós vamos, nós já vamos brincar aqui mais um pouquinho Nesse jogo maravilhoso, ó, primeiro Deixa eu arrumar aqui que tá tudo errado Aí, tá, tá tudo certo, tô aqui na câmera, tô enquadrado Tô bonitinho, não, não sei, tô horrível Mas não importa Vamos lá Dificuldade 1 Odeio essa porcaria Tudo faz Merda Já perdi E esse arco horrível Au Mano, demora muito pra bater Tem que aproveitar o buff Cadê? Acabou o bicho? Não acredito Acho que acabou o buff Acabou Opa Necessito Cadê a saída Cadê a saída? Putz, tinha caminho pra cá ainda Tá É pra cá Perdi o tempo já Dois minutos Caralho Deu tempo Meu Deus Será que ele vai aceitar? Eu sempre faço isso Não adianta E aí Agora eu tenho um espelho Eu já posso olhar melhor Minha cara feia Então, mano Eu tenho a tocha E eu boto a Hayabusa Vamos botar minhas Hayabusa Estou com saudade dela É, tá bom Pode ser Ah, eu só peguei um upgrade, né Pelo jeito É Tá, dois, um, um E acho que nem é upgrade Acho que isso é o meu colar, mano Acho que eu não peguei upgrade nenhum Putz Isso vai ser um problema Mais pra frente Não acredito Tchau E aí Vamos lá. 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 Ah, eu esqueci que isso aqui não pôr. Ah, eu te levei. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Ah tá. Checarinho meu. Ah tá. 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 Eita porra! 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 Jurava que tinha um outro! Esqueço! Eita porra! 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 E aí Quase que eu morri pra ele ator 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 Que que é isso? Corpo a corpo Projeto Sandálias de Spartan Ahn Não, o meu é melhor Aldeia de Palafita Acho que eu vou pro santuário de novo, hein Hum Melhor que a minha Eu sempre faço isso Não Pode ser Pode ser 30% Perfeito Ok, vamos pra aldeia Minha vida está muito baixa, hein? Não, 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 não. Ai... Ow... Espada larga Alguns Adeões Definitivamente conseguiram guardar alguns cristais para vender Nenhum animal foi ferido enquanto pesquisava-se a cura da peste prometida Eles não precisariam mais disso de qualquer jeito Escolhi errado hein Nenhum animal foi ferido enquanto pesquisava-se a cura da peste prometida Prometido... Ah tá, ok Prometemos que nenhum animal foi ferido enquanto pesquisava a peste Ok... Uma mesa Nada mais E eu realmente não quero provar o que sobrou do prato Ok né Tá cheio de mosca já o prato lá Já não né ainda Considerando que já deve ter um tempão que o pessoal daqui morreu Tchau Só para quem nunca quer Tchau P Whisper Tchau 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 Ai, vagabundo! Se eu conseguisse dar um jeito de chegar lá em cima... ...eu conseguiria pegar uns bônus. Uns bônus não, eu conseguiria pegar o item que está guardado lá em cima... ...do outro lado, na real. Tá, e agora? Como é que eu chego lá? Não tem como. Não tem lugar nenhum que eu possa subir para fazer isso. Parece ter mágico. Isso daqui não dá pra chegar ali nem encerrando. Cheguei. Uh! Tô de boa. Agora eu tenho... Agora eu tenho que encontrar a porta com o lugar secreto. Eu tenho que estar... Ah! Aonde? Só tem as portas aqui. Mas tenho quase certeza que não é aqui. Ah, não tem nada aqui para cima. Ah, beleza. Não era aqui então. É aqui. Ah, acho que também não. Acho que tinha uma outra porta. Não, não tem nada. Sepulcro esquecido. Vamos para lá. Vamos ver o que tem aí. Nem lembro mais que mapa é esse. Mal não tendo que passar pela torre do relógio. Tá de boa. Eu odeio aquele mapa da torre. Eu odeio aquele mapa da torre. É, bota fogo no chão. Ok, vai continuar assim Não posso pegar mais nada Perfeito Simbora Simborinha Simbora É uma boa O G.P. Ah! Não! O que é isso? Bora! Ele... nem vi que eu tinha caído em cima da plataforma... Esqueço das explosão... O que é isso? 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 Ok... O que é isso? O que é isso? Pelo jeito a porta está aqui. Nossa, não creio. Mano, esse bicho que pula me buga totalmente. Ele pula meu cérebro. F***. 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 Agora é a doida do tempo. F***. 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 Tchau, tchau. Ok né? Frasco infectado. Parece ser bom não. Não é? 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 Sete inimigos Elite. Isso é interessante, mas o frasco tem que estar vazio para encher uma casa. E são com sete inimigos Elite. Eu quase não encontro Elite. Será que nas próximas dificuldades vai começar a vir mais Elite? Que merda. Nessa corrida até agora acho que eu só vi um, né? Se eu vi um, nem lembro. Desculpa. 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 Achei que eu tinha dano suficiente para matar. Desculpa. 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 Vamos levar dano. Por que não? Nossa, meu dano está baixíssimo, mesmo com essa espada. Vamos lá. Eu acho que ali já era a saída Mas ainda falta pegar uma chave Não, não era a saída Não, não era a saída Que merda Não, não era a saída 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 Ah, a coruja desaparece Meu Deus Não, não era a saída Não, não era a saída Infelizmente Não, não era a saída Não, não era a saída